A polícia prende acusado de sabotar torres do Linhão e deixar Sena Madureira sem energia elétrica. O acusado já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional. Segundo a polícia, as investigações continuam e mais quatro pessoas poderão ser presas a qualquer momento. Há cerca de três meses, a Eletrobras passou a receber ligações telefônicas de um homem que identificava-se como Manuel Faustino. Ele exigia 50 mil reais para não cortar os parafusos de sustentação das torres de energia elétrica. Diante da negativa da empresa, o sabotador cumpriu a ameaça. Em novembro, durante um temporal, uma torre na estrada Irineu Serra veio ao chão. No último dia 22, outras três torres na mesma região foram derrubadas, deixando as cidades de Sena Madureira e Manuel Urbano sem energia durante dois dias. Diante da gravidade da situação, a polícia civil que já investigava o crime destacou uma força-tarefa com três delegados e agentes para identificar e prender os autores. Com autorização judicial, o negociador da polícia civil gravou a conversa com o criminoso. Atende o senhor 15 mil reais, alguma coisa pelo menos. Atende-se, senhor. E aí nós teríamos outra informação mais correta. E aí eu estou dizendo para o senhor, eu sou a chave desse negócio, porque eu sei informado onde está todos os seus problemas. Eles estão aqui em três lugares. Eu vou lhe passar em um lugar, eu não tenho a certeza de um lugar, mas eu dou um ponto de referência mais ou menos. Se o senhor correr atrás do senhor, que agora tinha uma recompensa, aí eu lhe mostraria outras, mas eu tenho mais perigosos onde estão. Tá bem? Três-feira, cinco mil, quarta-feira, né? Não, senhor. Mas o quinquilho, eu tenho que estar abaixando pouco. E o senhor não acha que é uma quantia razoável ou não? Olha, 15 mil reais, praia, 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 não é dinheiro. Eu lhe garanto que na hora que o senhor pagar, o risco já acabou, porque eu vou correr de cima das coisas e o menino todo o senhor corre atrás. Pois é, deixa eu ter só uma ideia. Tem quantas torres ainda sem paraforo? Três. Ah, tem três? Não, peraí, tem dois lugares, era três lugares, mas foi visto aquele, que é duas torres. Agora, tem mais em dois lugares, que eu não sei quantas torres, mas são em lugares diferentes, quer dizer, mexer em um lugar, em outro lugar. Agora, em cada lugar, eu não sei quantas torres. Será que eles mexeram em mais ou em cada lugar? Tem, é isso aí que tá, porque eu vou explicar qual é o problema, o grande problema é o que eu não expliquei o senhor ainda. O próprio grande problema é que quando eles começarem, aí será uma inundação, porque aí eles só vão parar depois de um grande acordo. Faça o seguinte, pôr atrás disso agora, porque senão o senhor vai ver acontecer alguma coisa. Condenado por tráfico de drogas, José Ferreira de Freitas, que estava em liberdade condicional, foi preso numa estrada rural, onde supostamente receberia o dinheiro da extorsão. Mas, segundo o delegado Alcino Júnior, as investigações continuam. O caso não tá encerrado. Nós prendemos o autor da extorsão, é evidente que existem outras pessoas envolvidas, podem ser presas a qualquer momento, a investigação continua, e nesse momento tem pessoas que estão trabalhando nesse caso ainda. É possível que venha a se descobrir, eu não posso te revelar mais detalhes nesse sentido, mas nem um viés foi descartado. De acordo com a polícia, esse tipo de golpe já foi aplicado em praticamente todos os estados brasileiros, mas em nenhum deles, os autores foram sequer identificados. Graças aos métodos de investigação disponíveis, a Polícia Civil Acrena conseguiu não apenas identificar, mas prender o autor da sabotagem e tentativa de extorsão. O secretário de Polícia Civil, Emílson Farias, afirmou que a polícia não dará trégua aos criminosos. Qualquer pessoa que venha se arvorar a praticar qualquer tipo de crime dessa natureza, dentro do Estado do Acre, vai ter a mão do Estado de Polícia muito forte, como foi nesse caso específico. Legenda Adriana Zanotto